. Bem-vindos ao Pisa em Pé. Senhoras e senhores, convosco... Fernando Rocha! Com força! Fernando Rocha! Animal. O nome de animal, um animal do caralho. Tenho que fingir que sou amigo dele. Bom, malta, mas um aplauso para todos. Muito obrigado por terem aqui. Campo pequeno, Lisboa! 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 Metade da minha vida aqui, metade da minha vida no Porto. Eu sou do Porto, mas eu passo metade da minha vida aqui. Eu lembro-me da primeira vez que vim para cá morar, em 2011. E sabem uma coisa esquisita? É que eu pensei... Eu não sabia. Eu não sabia que tinha sotaque. Não sabia. A minha família fala como eu. Os meus amigos falam como eu. Eu vim para cá em 2011, assim... E depois, eu sempre que abria a boca, ouvia sempre a mesma merda. Que é assim... Você não é de cá. Você tem sotaque. Eu ouvi isto todos os dias. Ei, você não é de cá. Você tem sotaque. Ei, não é de cá. Ei, tem sotaque. Ei... Uma vez no Saldanha. Já estava cá há seis meses. Estava farto ouvir esta merda. Parei. Fui a uma esplanada a almoçar. Sentei-me. Veio um empregado. Eu só disse isto. Baixinho assim. Quero uma pizza de quatro estações e uma Coca-Cola. E o gajo falou... Ei... Você não é de cá. Você tem sotaque. E o gajo era brasileiro. Tens uma moral. Nasci de criada em Alfama. Baifadista. Porque há coisas que são diferentes. Há coisas que são diferentes. Por exemplo... Vocês dizem chapéu de chuva. Eu nunca tinha ouvido chapéu de chuva. Porque eu digo guarda-chuva. Só que vocês fazem uma coisa que é a mesma... É uma filha da puticinha. Para as pessoas do Norte. Porque vocês abreviam o chapéu de chuva para chapéu. E eu em 2001 eu estava a trabalhar cá. Estava na RTP. Eu cheguei lá. E cheguei todo demolhado. Cheguei lá todo demolhado. E a senhora da produção olhava assim para mim. Ah... Estás todo demolhado. E eu... Ah... Devias ter trazido um chapéu. Eu pensei que burra do caralho. Ele subia com o chapéu. Estragava o chapéu. Chegava demolhado. Mas... Maradas muito esquisitas. Há coisas muito esquisitas. Ele estava a falar dos negacionistas. Há aqui negacionistas? Não dá a ver. Que é preciso certificado? Não dá a ver. Vieram com o certificado do primo e o caralho. Olha aqui, olha. Ah... 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 Puta que pariu. Eles dizem que é da merda, meu. Para mim é a pior cena. Aqueles arraí com os metais colam e... Para mim a pior delas todas é... Ei, não tomamos a vacina. Porque a vacina tem tecnologia 5G. Meu... Mas que merda. Quem me dera? Quem me dera? Quem me... Que a vacina tivesse tecnologia 5G. Caralho, eu estou sempre a ficar sem dados no telemóvel. Quem me dera? Quem me... Se isso fosse provado... Sabe o que é que eu fazia? Eu tomava a vacina... E saia à rua de pau feito. Pessoal, que essa merda e eu... Antena do hotspot. Juro que eu... Mas que estupidez. Que estupidez. Hoje temos aqui... Temos aqui um elenco engraçado. Um forte aplauso aqui para os comediantes. Eu já pedi para o Fernando Rocha. Mas temos o Gil Mário. Temos o Dantas. Temos o Sarro. Isto para mim é muito estranho. Sabem que o Vitor Sarro, o brasileiro, que está aí... Que trabalhava no Saldanha... Não sei. Não, não era, não. Tenho a certeza que não. Porque ele era traficante. O Gil Mário e o Vitor Sarro não bebem álcool. É estranho. Para mim é estranho. Quer dizer, como é que pessoas com piada não bebem álcool? Eu não sei. Eles por acaso têm piada. Mas como é que isto é possível? Isto é muito estranho. Isto é muito estranho. Há coisas que têm a ver com algo que eu não percebo. As reuniões dos Alcoólicos Anónimos, eu acho que têm um grande problema. Tem um grande problema. Vocês reparem. Como é que são as reuniões dos Alcoólicos Anónimos? Não é que eu saiba por experiência própria. Estou lá perto. Mas... Aquilo é... Estão todos num círculo, não é? Lá com um senhor que percebe. Não sei quem é o senhor. E ele diz para um. Então Zé. Olá. E o Zé levanta-se. Olá. O meu nome é Zé. Tenho um problema com o álcool. Mas que problema, caralho? Tu não tens problema nenhum com o álcool. Tu andas bêbado há 20 anos, tu não tens problema nenhum. Tu e o álcool são os melhores amigos. Caralho, estás sempre bêbado. Eu tenho problema com as aulas de Zumba. Nunca fui a nenhuma, não sei, não vou. Os bêbados não têm problema nenhum com o álcool. Os meus celulares assim, pessoal, eu e o álcool, puta que pariu, olha. E depois reparem nisto. Eles, para se livrarem do problema, levantam-se um a um e começam a contar histórias de bêbados. Isto deve ser horrível para quem quer deixar o álcool. Eles levantam assim assim. Olá. Eu sou o Zé. Olá, Zé. Então, quanta idade? Venha uma vez. Um sábado à noite fui jantar com os meus amigos. Venha, ponhamos uma puta do caralho. Olha, fomos dançar, dançávamos, cantávamos, não sei quê. Depois, olha, fomos todos para as putas. A beber champanhe em cima das putas. Uma puta começou à porrada com um amigo meu. Aí, olha, levou uma chapada. Ficou a rimar-nos como ao caralho. Depois ele chegou a casa com um salto alto. E o Zé também está tudo assim. Fala-se, eu sou tão feliz. Porquê que eu vou deixar esta merda? Eu acho que devia haver essas reuniões. É para as pessoas que não bebem. As pessoas que não bebem é que... Imagina, eles estão todos assim à volta. King! Diz lá... Eu num sábado... Vi a novela... Bebi um copo de leite e fui para cá mais dez. Olha, foda-se o King! Tu abre, caralho! Tens a vida toda fodida, meu! Vais morrer assim! Tu foda-se todo! Porque as melhores histórias são sempre de bêbados. As melhores histórias são sempre de bêbados. As melhores histórias da humanidade são de bêbados. Vou dar um exemplo. A história... da Maria... quando engravidou do Jesus. Não me foda, isto é uma história de bêbados. Ai, a Maria era casada e era virgem... e entrou um clombo... e pum... e ele engravidou e nasceu um sábado... Foda-se! Isto é de um bêbado, meu! Isto é de um bêbado! Isto é de um bêbado! E eu sei quem era o bêbado! Era o José! Teve um fim de semana fora... Chega à casa... A mulher estava grávida... E ele chegou lá no bar, já fodeu-se! Caiu as duas! Tinha, tinha! Ei, o José, o que é que se passa? A Maria está grávida! A Maria está grávida! Ei, o José... Mas tu me tinhas dito... que nunca... Não fui eu! Foi um pombo! Eu fui de fim de semana... trabalhar e deixei a janela aberta! Caralho, José... Foi um pombo... Foi! Foi um pombo! Entrava a esboaçar... A Maria, por acaso... Estava dormindo com as pernas abertas... Está calor, caralho! Está calor! Isto é Galileia! Estava ali... E foi um pombo! E estão os Judas no canto do bar... Pucurruuu! Ai, pá! Mas tive um ano e meio... Tive um ano e meio sem sair de Portugal... Um ano e meio sem sair de Portugal... Um ano e meio sem sair de Portugal... Por causa do Covid... Um ano e meio... Estava com saudades de viajar... E há um mês atrás... Fiz uma viagem... Viajado de avião... Eu já não viajava há tanto tempo de avião... Que até comecei a... Eu estava... Ai... Estou no avião outra vez... Estou... Até comecei a prestar atenção... Realmente ao que as hospedeiras fazem... Na cena das cenas de emergência... E o cara... Eu assim... Ai... Ai... E eu li uma coisa que foi estranha... Cada um começa a dizer em inglês... Ah... If the vest... Sucolete... Não encher... If the vest... Doesn't inflate... E ela diz assim... E ela diz assim... Use... The red tube... Eu tinha a certeza, meus amigos... Que um dia a pornografia me ia salvar a vida... Só que a cena era... Se aquele avião caísse... Eu fui para o norte da Europa... Se aquilo caísse num lago... Gelado... Iam à procura dos corpos... Andam lá... Encontramos Hugo Souza... Deixa ver... E está o Hugo Souza... E a senhora ao lado... E o meu primo... E o Fernando Rocha... Desculpa... 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 Ele gosta... Gosto muito de viajar... Gosto muito de viajar... Mas eu acho que o tempo a passar... Não sei explicar... Eu quando era criança... Quando era miúdo... Eu estava a mais valorar as viagens... Porque era tudo novo... Era tudo novidade... Eu lembro-me... Coitado... Eu era tão pobrezinho... Caralho... Eu lembro... Feiras nos anos 90... Eu ia com os meus pais... Para bem-lhe dorme... Nos anos 90 era obrigatório... Toda a gente tinha que ir para bem-lhe dorme... Passava uma semana... E eu... Mas íamos todos... Primos... Tios... E os únicos putos... Era eu... E o meu primo... Que éramos... O meu primo é quatro anos mais velho que eu... Pronto... Éramos miúdos... E nós chegávamos lá... Só... Alguém aqui foi bem-lhe dorme? Seis... Ah... 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 Ricos... Ah tá bem... Daqui são os ricos ali... Os tesos... Ali ali em cima... Os tesos... Os tesos... Isto é gente... Uh... Ou são mitras... São convidados... Caralho já não... Os da fila da frente sabem do que eu estou a falar... Ah... Não interessa... Nós chegávamos a ver e dorme... Eu e o meu primo... E nós só tínhamos um objetivo... Nós perguntávamos aos nossos pais... Qual é o dia... Que vamos ao... Ao parque aquático... Que havia lá um... Há lá um parque aquático... Que é do cara... Chama-se Aqualândia... Pá aquela merda é incrível... Nós perguntávamos... Qual é o dia que vamos ao parque aquático... E eles dizem... É na terça-feira... E nós... É na terça-feira... Nós até terça-feira... Nós não fazemos mais nada... É terça-feira... 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 9 da manhã... Pleno mês de agosto... Entrávamos na Aqualândia... É... Turistas para caralho... Aqueles cheios de gente... É... Vamos, bora... Para os escorregas... E havia um escorrega para... Eu fui para aí 6 anos seguidos... 6 anos seguidos... Na carreira... E havia... O nosso escorrega preferido... Chamava-se pistas blandas... Eu lembro-me até hoje... Aquela era uma merda que era assim... Aquela era lá de cima... Uma escorrega... Era direito só que aquilo fazia assim... Então uma pessoa... Estava na fila... Meia hora... Meia hora... E eu e o meu primo assim... Meia hora na fila... E chegámos lá em cima... E estava o nadador Salvador... Que só dizia assim... Sim... Pues las manos... ¡En la cabeza! E ele falava mal espanhol... E te vá! E nós caras, eu e o meu primo, que era assim... E eu... Te vá! E estamos meia hora à espera para ter esta sensação, que era assim. Literalmente era assim... Não! Meia hora à espera para esta merda. E na melhor das hipóteses, que é assim, nós sabíamos sempre como é que entrávamos, que era assim... Mas ninguém sabia como é que saía. Como tinha aquela merda, o pessoal às vezes ia assim... Na melhor das hipóteses, nós entrávamos assim... E depois entrávamos na água na mesma posição. Conseguimos... Só que qual era o problema? Nós íamos a repuxar os calções desde lá de cima até lá... Com os elásticos aqui nas virilhas, estão a ver assim... Que nós caímos na água... E a minha mãe me perguntava... O que é que foi? Ele... Está a arder? E ela... Então esperem um bocadinho... E eu... Não, não, que eu tenho que ir a andar outra vez... E eu para a fila... É como vocês podem imaginar... O dia inteiro, nos escorregas, uma pessoa... Estraga os calções todos... Aquelas fracas... A minha mãe no ano seguinte diz... Olha Hugo... O ano passado... Estragaste os calções todos... Portanto este ano vou te... Vou te comprar os calções... Baratos... Fuleiros... É só para aquele dia... Pá, se estragar estragou... E eu, mãe... Eu quero lá saber... Eu quero é andar... Minha mãe comprou-me uns calço... Pá... Horríveis... Verde fluorescente... Horríveis mesmo... Nem sequer tinha aquele cordelzinho aqui à frente para atar... Sabe? Nem sequer tinha aquilo... E eu... O dia todo, do manhã... 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 Vocês gostam desta parte? Vou botar aqui dez minutos... A minha filha tem um ano, também se ri... Chegamos ao final do dia e diz assim o meu primo Oh, este ano, não, não podes ser cagão Este ano tens que andar no slide, tu já estás maior, não tenhas medo E eu, primo, não, no slide, não Deixem-me explicar o que é o slide Aquela merda era uma torre de 30 metros Que tinha uma corda aqui de lá de cima até lá ao fundo Uma piscina por baixo E o pessoal chegava lá, agarrava-se naquilo E ia a deslizar pela corda E depois aquilo batia num bloco O pessoal largava as mãos e caia na água Se passou aquela merda é muito alta Eu tenho medo de alturas, ainda hoje Eu disse ao meu primo Primo, não, eu não vou, aquela merda é muito alta Eu, não, este ano tu vais Eu, não, vais E ele convenceu-me da seguinte maneira Ele disse, não te preocupes É assim, se tu fores, não é? Vamos os dois E eu vou primeiro E eu, ah, então está bem Burro do cara, que burro, meu Que burro Então vamos para a fila Fomos dois para a fila Chegamos lá em cima, pá Chega a vez do meu primo Está lá o nadador Salvador Até vá E o meu primo já dominava Que ele andava naquela merda todos os anos O meu primo agarra-se àquilo Olha assim para o meio para trás Começa a apanhar lanço Espera, deixa a ver, eu não fudo E começa E eu começo a ver o meu primo de sempre Ele bate no bloco, ele cai na água Correu bem Agora sou eu Não me cabia um feijão no cu Eu cheguei lá, pá Eu era puta, eu tinha pá Eu tinha oito anos O senhor, até vá E ele teve lá E ele teve lá Opa Era a primeira vez que andava naquela merda E eu não dei lanço Ele disse Teve lá E o salvagem Eu pesava 30 quilos Eu não dei lanço suficiente Para aquela merda descer Aquele desceu para aí 5 metros E parou Eu fiquei a 30 metros de altura Então eu pensei Eu tenho que fazer alguma merda Para isto descer Então eu comecei a abanar Comecei Só que eu estava com os calções fuleiros Que a minha mãe me tinha oferecido E eu quando comecei a abanar E começo a sentir aqui atrás Então eu comecei a abanar mais devagarinho Nisto O atrasado mental do meu primo Ele foi a nadar, não é? Saiu E está na borda da piscina E começa a agir E aquele filho da puta Começa a agir Larga Quem? Quem? Larga Deixa-te ir Os turistas começam a ouvir o meu primo aos gritos Começaram todos naquela Ah, realmente está aqui a acontecer qualquer merda Começaram-se todos a juntar na borda da piscina Mas às centenas Começaram-se Não, realmente Está ali um puto com cara de aflito Com os calções nos joelhos A abanar-se ligeiramente E o que é que eles fizeram? Bem, vamos lá tirar fotografias Agora reparem na minha posição Eu estava A 30 metros de altura Agarrado Com os calções nos joelhos Eu estava a ficar com frio Não estava a ficar bem nas fotografias Eu tomei uma decisão assim Eu não vou largar as mãos Eu tenho medo Eu estava cheio de medo Eu estava lá de medo Não, não Eu não vou largar as mãos Não vou largar Só que é assim Eu não aguentava há muito tempo De repente eu estava ali E começa Eu não aguento até mais E larguei Então o que é que eu pensei Uma pessoa tem que pensar Eu pensei assim Vou puxar Os calções para cima E a ideia era boa Eu já estava acostumado a desamostrar Para aí há 12 minutos Mas tudo bem A ideia era boa Eu estava com vergonha E a ideia era largar as mãos E ir cá em baixo Buscar os calções E fazer um movimento completo E entrar com dignidade na água O que eu me esqueci Foi que eu Caí rápido para caralho Eu mal larguei as mãos Eu só tive tempo De fazer metade do movimento Foi esta Foi assim Eu entrei nesta posição Na água Malta Eu dei uma chapa Com os tomates E doeu 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 Mas pior nem foram os tomates Foi o cu Experimentem bater com um copo Ao contrário Assim na água Aquilo Eu quando bati na água Eu até arrotei Eu até arrotei E é um problema O cu fez de mentosa Eu não Eu não afundei logo Eu não afundei logo Eu bati o cu E eu afundei Aquilo Eu antes de entrar na água Eu ouvi os turistas Todos na borda da piscina Eu estou assim Eu só me lembro De ir a nadar Todo fodido Para a borda da piscina Chega a borda da piscina Está o meu primo Com as mãos na cabeça Os turistas Todos atrás Com as mãos na cabeça E o meu primo Estás bem? Estou bem Estou bem Estou bem Isto é o problema Porque pelos bichos O meu primo contou Correspondido Estou bem Estou bem Estou bem E foi esta a história Foi esta a história Obrigado Ai caramba Quem é que conhece a música do Vitor? Quem é que conhece a música do Vitor? Escreve aí Vou cantar o Vitor O Vitor tinha uma gaita com um buraquinho só Toda a gente lhe dizia toca na gaita o Vitor Ohhhh Oh mulher Oh mulher Para Não vai ser a capela Não vai ser a capela Vou dar um Filha da puta De um concerto À porta Quatro em um quarto O que vai ser assim? Caralho Que moa puta Cantar-lhe tudo O Vitor tinha uma gaita com um buraquinho só Toda a gente lhe dizia toca na gaita o Vitor O Vitor tinha uma gaita com um buraquinho só Toda a gente lhe dizia toca na gaita o Vitor Quem descobriu a gaita vê televisão só vi um instrumento especial Só com um buraquinho Começou a praticar 30 dias por mês Sempre cheio de vontade com uma mão de cada vez Depois aprendeu à série com um dos seus irmãos Técnica de orquestra é tocar com as duas mãos Pega com jitinho e afina bem a peça Não toques muito à bruta que se estragas só tens essa Vá lá começa a tocar como sabes com carinho Mas antes tens de afinar a tua gaita Vitinho Ele toca a qualquer hora em casa ou ao relente Sempre só na sua gaita nunca em duas ao mesmo tempo Tantas horas a treinar sempre a manter o compasso Acabou num hospital para um raio X ao braço Com o bem sempre dedicado a quem mais estima Toca ainda com mais vontade quando é a peça na prima O Vitor tinha uma gaita com um buraquinho só Toda a gente lhe dizia toca na gaita o Vitor O Vitor tinha uma gaita com um buraquinho só Toda a gente lhe dizia toca na gaita o Vitor Na escola de música lá no fundo da rua Todos têm uma gaita mas cada um toca na sua A vizinha de cima que estudava harmonia Quando lhe quis tocar na gaita ele explodiu de alegria Ele ensaia o dia inteiro a treinar para o recital Até ensaia no chuveiro há que ser profissional Ele toca em todo lado porque dá pautas a que interessa Também toca mas na cama padrão isso é mais depressa Na empresa do instrumento faz parte das rodinas A mãe dele só ralha quando limpa as cortinas O pai é bom soldado está sempre de sentinela Deixa-o tocar em todo lado exceto a janela Faz o concerto todo sem qualquer suponento Toco olhar para a pauta ou só com pensamento O avô era um talento mas teve que ir deixando A idade não perdoa só toca cada vez em quando O Vitão tinha uma gaita com um buraquioassor Toda a chatinha vizinha toca na gaita o Vitão O Vitão tinha uma gaita com um buraquioassor Toda a chatinha vizinha toca na gaita o Vitão O Vitão é again da proção a gaita é sua vida Antes de tinha a mais pequena agora tem a mais comprida O Bitó é ganda pro, sua gaita é sua vida Antes de tinha a mais pequena agora tem a mais comprida O Bitó tinha uma gaita como um poeta que eu sou Toda a gente lhe vencia, toca na gaita o Bitó O Bitó tinha uma gaita como um poeta que eu sou Toda a gente lhe vencia, toca na gaita o Bitó 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 Aplausos